Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Almeida e esse é o canal Top SC. Neste vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que não está muito relacionado com o canal, mas que eu tive muita dúvida, então provavelmente você terá também, é sobre essa carta dos Estados Unidos que você recebeu, que tem o número 1042S. O que é essa carta? Bom, essa carta é do governo americano sobre impostos que você gerou lá nos Estados Unidos. Lembra que no ano passado você, eu e outros youtubers teve que preencher lá um questionário sobre impostos dos Estados Unidos que vão ser cobrados, sobre todos os valores que pessoas que assistem aos seus vídeos ou consomem o seu conteúdo lá nos Estados Unidos, seria cobrado uma taxa de 30%, correto? Então, essa carta nada mais é te falando que você tem um valor de restituição a receber dos Estados Unidos. Se você olhar na linha 7A da primeira folha, você vai ver que tem um valor a receber. No meu caso aqui, eu recebi duas cartas. Por quê? Uma eu preenchi quando eu recebia como pessoa física e a outra depois eu mudei para pessoa jurídica. Então, no caso, eu recebi duas cartas. Uma da pessoa jurídica e outra da pessoa física. Se você olhar na primeira folha, vai ter uma linha 7A que está escrito Federal Tax Wits Delt. Eu sou péssimo em inglês, tá? Então, aqui nessa primeira folha aqui tem 10 dólares e na outra tem um valor aqui de 56 dólares, tá? Então, o meu conselho é procure o seu contador, tá? E veja com ele se vale a pena você pedir essa restituição desse valor do imposto gerado lá dos Estados Unidos, tá? A minha intenção com esse vídeo é porque provavelmente você deve estar desesperado porque essa carta diz aí caráter de urgência, né? Para você devolver, mas você não precisa devolver se você não quiser, tá? Eu não sei ainda porque eu não perguntei para a contabilidade que eu trabalho se eu posso deixar esse dinheiro lá e ir juntando e quando tiver um valor bem alto em dólar, né? A cada ano que for juntando aí, eu pedi a restituição total desse valor, tá? Mas a minha intenção com esse vídeo é não se preocupe, essa carta aí não, você não vai perder a monetização do seu canal, você não vai perder nada, você não vai ter que pagar nada, tá? Isso aqui é somente te avisando que você tem dinheiro para receber dos Estados Unidos sobre os impostos que você pagou lá fora, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar em gostei e se você gosta de dicas e tutoriais de smartphone, se inscreve aqui no meu canal e compartilha esse vídeo com seus amigos nas redes sociais como Facebook, WhatsApp, Instagram e outras redes sociais aí, beleza? Valeu, um abraço e até a próxima! E até a próxima!